Boa tarde de novo aí galera, dessa vez venho apresentar o vídeo do carregador portátil Baseus, marca Baseus homologado pela Anatel original, tem aqui a saída aqui nesse canto aqui, USB tipo C né, para smartphone Motorola, tem em cima para o iPhone e esse aqui é para carregar ele e esses dois para carregar o celular USB, porta USB, 2 portas USB né, 30mAh, leva em torno de 20 horas para carregar quando ele está zerado a bateria né, eu deixo descarregar total, carregador muito bom, usei agora 2, 3 meses, usei ele para depois fazer o vídeo né, tem certinho Anatel, Baseus a marca né, e aproveitando o valor dele foi R$ 297,00, comprei também essa fonte de 20 watts, uma saída USB tipo C né, comprei um adaptador para poder botar USB do cabo, para poder carregar ele mais rápido né, que era o recomendado, eu pesquisei bastante, porque eu tive um carregador portátil né, de outra marca em 2017, de 15.000Ah e no tempo, com o tempo a bateria viciou, bateria viciou aí, acabei, quando chegava no 40% ele descarregava por 30, 20, 10 até em zero, rapidinho, em 2 minutos, aí eu não comprei mais, aí agora por um acaso ano passado eu comprei aquele, que passa na Magalu né, aquele carregador de 10.000mAh, baratinho, 35 reais, e com promessa que dá duas cargas, é mentira, eu comprei, usei dois dias, dois dias, quatro dias por aí, aí não quis mais né, aí pro meu celular não deu né, o meu é ainda o S10 né, da Samsung, o S10 de 3.400 a bateria né, então era para dar duas cargas e sobrar um pouquinho, mas não dá, porque assim ó, se for 10.000Ah, ele teria que carregar na real duas cargas no celular, que uma praticamente não conta né, porque a saída de força dele é pouca, então ele não compensava né, eu usava ele ligado né, na tomada né, assistindo coisa no celular, aí ele parava de carregar, ele parava de carregar, e quando eu desligava ele ele continuava a carregar o aparelho celular né, então para mim não era útil, não foi útil, aí eu vendi, e tá até pelo mesmo preço, e pesquisei esse do Baseus né, e acabei comprando isso aqui, para mim bastante útil, dá de carregar dois celular, uma a cada porta USB aqui né, e dá para carregar o iPhone aqui também, e a carga, aí sim, aí agora a carga dá umas 10 cargas, se o celular, bem declarado né, se o celular estiver desligado dá mais carga ainda né, e ele carrega mais rápido, ele carrega mais rápido, tipo turbo né, ele carrega mais rápido do que, com ele usando, do que os outros carregadores né, vale a pena investir mais né, dinheiro nele, para comprar esse de 30 mil, é pesadinho, mas também não incomoda tanto, é fácil ó, cabe aqui na palma da mão, mas é assim né, eu uso no meu serviço, já que eu trabalho né, noite sim, noite não, então deixa para usar no serviço, então é em média de, usando ele de 8 a 10, 12 cargas por aí, e não usando, eu creio que dá mais, mas eu nunca carreguei assim né, desligado completo, só quando estava piscando a última luzinha que tem aqui né, desse lado aqui, um ledzinho que tem aqui, ó, tem 4 ledzinho ali ó, quando está piscando essa última aqui ó, daqui para lá, quando está piscando a última aqui, aí eu desligo ele para ele poder, completar a carga do celular, e aconselho bastante, recomendo, porque é uma marca boa, eu não confio muito nesse carregador portátil, porque ele vicia né, estou 3 meses com ele mais ou menos, e estou gostando bastante, está servindo, mas se for usar nas duas portas USB, e aí ele vai dividir a carga né, porque o USB, esse daqui para cá né, esse aqui é o segundo, esse aqui é o que carrega ele mais rápido, e esse aqui é pouca coisa mais rápida né, é mais lento, então eu sempre boto nisso aqui ó, mas se tiver conectado dois celulares, ele vai dividir a força para os dois né, e ele nunca vai, e ele nunca vai seguir na, ele nunca vai, ele nunca vai, ele nunca vai, como é que eu vou dizer, é, ficar na carga certa, é, rápida né, se for os dois, os dois ligados, e, e como é que eu ia dizer mais, e demora a descarregar também né, como já falei aqui, para carregar ele depois de descarregado dá umas 20 horas, horas, depois de 20 horas, aí dá, depois de 20 horas né, aí tira da tomada, porque depois que carrega a última bolinha ali né, que é a última, o último LED ali, dá, deixa, se deixa mais umas 2 horas, e aí até, até descarregar uma bolinha, para ficar com 3 bolinha ali né, eu digo bolinha, tem 4 ledzinho, 4 bolinha, até descarregar uma dá de dar 3 cargas no celular, 4, depende, repetindo né, o celular desligado ele carrega mais rápido, dá de usar mais, mais carga no celular né, e eu que tenho costume de usar ele ligado, aí ele se torna mais, ele descarrega mais rápido né, mas mesmo assim, dá uma questão de 10 cargas né, uma média assim, vamos dizer, então assim umas 10 cargas para ficar, para ficar descarregado, para usar ele bom né, para carregar bem, aí comprando a fonte de 20 watts né, lógico né, comprando a fonte de 20 watts, aí beleza, aí ele carrega bem, porque botar uma de 15 demora mais né, eu pesquisei também isso, pelo carregador tem que ser uma fonte de 20 watts, 18, 20 né, mas isso aí não precisa, aí é gastar dinheiro, aí aproveitando ainda, comprei esse cabo aqui ó, os cabos a gente não dá conta né, a maioria quebra aqui ó, e esse aqui não, esse aqui dobra fácil, flexível, não quebra 2 metros também, comprei, cabo de 2 metros, então é muito bom que dado a tomada a gente fica sentado e usa ele, fica usando ele bastante né, e esse cabinho é bem resistente também, tudo que eu comprei aqui ó, esses 3 aqui ó, deu em torno de uns 500 reais mais ou menos, a fontezinha aqui se eu não me engano, ficou perto, não me lembro direito, ficou perto dos 100 reais esse aqui ó, 104 reais eu acho, acho que foi isso, e foi muita coisa que eu comprei em seguida, e acabei esquecendo o valor certo né, e o cabinho aqui também, cabinho aqui é original também, resistente e não me incomodo mais né, comprei até 2, aí comprei esse, esse adaptador aqui ó, onde se coloca a fonte aqui né, acho que dá de ver aqui ó, adaptador tipo C com saída USB, para poder botar a outra ponte do, a ponta do carregador né, que vai na fonte, botar na fonte aqui né, que ele, a saída dele é USB tipo C, então é mais ou menos por aí, eu aconselho a comprar esse Baseus, não tô fazendo propaganda, não ganho nada com isso né, mas é, é assim que eu faço assim para ajudar né, as pessoas já tem um produto bom comprar né, e é muito útil, para mim que eu uso bastante, tinha que ser desse, até quase que eu comprei o de 50 miliampere horas, mas é, o de 30 tá bom, de 30 tá bom, a mais do que isso não, a gente não precisa, e, e a gente tem que comprar o que é bom, é caro, paguei quase 500 reais em todos os 3 itens aqui né, o, a fonte, o carregador e o cabo né, é quase 500 reais, mas é uma coisa assim que, não adianta querer pegar o barato, pagar 35 pila, mais um 15 do cabo, mais um, sei lá, um 20 da fonte, vai dar um, não chega nem 80 pila, mas, depois se arrepender mais tarde, vicia e dizer que o carregador não presta e tal, que negócio né, então eu, eu aconselho a, na minha opinião é assim né, eu sou daquilo assim, eu não vejo o preço, eu vejo a qualidade, a qualidade manda muito, com garantia tudo certinho, com um original, que é o mais certo né, paga mais caro, mas não se incomoda, e, e assim a gente sabe né, a gente já, já tem, já tem consciência disso né, que, na original, compra 3 daquele, 4, 5 e não compra um desse né, e, e a duração é bem pouca né, então quando procurar pessoal, procure original, nessa, nessa parte de carregador, ou coisa assim né, homologado pela Anatel, comprei pelo Mercado Livre, depois eu vou botar o link aí na descrição, e, e assim né, a gente, tem que querer o melhor pra gente né, procurar, seja na mínima as coisas, na máxima, e procurar, procurar as coisas boas né, as coisas certas, o material bom, pra uso da gente, eu nunca carreguei dois celulares ao mesmo tempo nele, um dia, uma hora eu quero fazer esse teste, porque ele carrega tudo né, então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.